Daqui a pouquinho a capitã, Bruno Soares, campeão da Copa do Brasil de futebol feminino, o Fosso Cataratas Futebol Clube. O Fosso Cataratas foi criado no ano de 2010, com algumas autoridades aqui de Fosso do Sul, em parceria, principalmente a ideia do saudoso Luciano Duval, locutor esportivo, que faleceu em 2014. E o time era basicamente montado por ele, as principais atletas vindo para cá. No primeiro ano foi vice-campeão da Copa do Brasil, campeão paranaense, e no ano seguinte voltou a conquistar o estadual. E aí a grande glória que foi conquistar o título da Copa do Brasil, que então era o único título, o único torneio nacional disputado no Brasil no futebol feminino. E nos dois anos iniciais, tanto em 2010, em que foi vice-campeão, perdendo para o Duque de Caxias, e em 2011, onde foi campeão em cima do Vitória de Pernambuco, nas duas campanhas eliminou o Santos no meio do caminho, com vitórias na Vila Belmiro, empates na Vila Belmiro e vitórias em Foz do Iguaçu. Então foi uma campanha muito especial, onde o Fosso teve em 2011 apenas uma derrota, que foi para o time do Kinderman lá em Santa Catarina, na segunda fase, depois reverteu aqui em Foz do Iguaçu, vencendo por 2 a 0. E praticamente assim, todo ano o Foz acabava ficando, em alguns momentos, desfalcado das suas jogadoras, porque eram constantemente convocadas pela seleção brasileira. A goleira Bárbara, os atacantes Andressa Alves, a Renata Costa, que era volante, e muitas dessas jogadoras permanecem até hoje na seleção brasileira, que estão disputando a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. Então foi um projeto muito bacana e que também foi muito vitorioso para a Foz do Iguaçu. Bom, o futebol feminino, a gente sabe que não tem a devida valorização igual tem o masculino, né? O interesse popular, né? O que é uma pena. Trabalhos como esse, um registro histórico como esse, uma conquista de um time de futebol feminino para a cidade de Foz do Iguaçu, para o país, é de suma importância para mostrar o quanto o Brasil tem talentos aí nessa modalidade. O quanto deve ser valorizado, porque a gente vê muitas diferenças nas premiações, nos salários dos atletas entre homens e mulheres. E as mulheres ficaram aqui no Brasil quase 40 anos proibidas de disputar o futebol, né? Então isso teve todo um atraso técnico e tático em relação ao esporte das mulheres. Então você que adquirir esse livro, o ano em que o Foz Cataratas conquistou o Brasil, vai ter em mãos aí um registro histórico, uma conquista muito bacana, muito importante para a cidade de Foz do Iguaçu, e que então era o único torneio nacional que dava vaga para a Libertadores da América da modalidade. E o Foz Cataratas pode se orgulhar e dizer que conquistou esse título em 2011. Bom, em 2021, no ano que completou 10 anos, uma década dessa conquista, a princípio eu pensava fazer apenas um podcast sobre esse registro histórico, né? Aí eu pensei, associei com a data e achei que merecia algo mais especial, mais sólido, né? E acabei resolvendo escrever um livro. Você, apaixonado pela cidade de Foz do Iguaçu, talvez não faça ideia do quanto foi gratificante e emocionante para mim poder registrar essa conquista, escrever sobre esse feito histórico do time do Foz Cataratas, futebol feminino. E para mim é uma grande satisfação poder saber que você está ganhando um exemplar desse, saber que você está tendo em mãos um registro histórico que associa não só o esporte de Foz do Iguaçu a nível nacional, como também um clube com um nome tão bonito, né? Que leva as cataratas aí no seu nome, no seu brasão, no seu escudo. Então, eu estou muito feliz de saber que você está adquirindo, você está conquistando esse exemplar. E espero que você faça uma excelente leitura, uma ótima leitura. E que venha mais vezes para Foz do Iguaçu. Continue vindo, acompanhando aí todos os trabalhos da Lomar. Tchau, tchau, tchau.